A inspeção é feita de surpresa e de forma rápida. Os itens congelados são diferentes na avaliação dos peixes vendidos frescos. A gente tem que ver se o corpo do peixe está firme, se ao afundar o dedo, o dedo não fica lá no produto, se os olhos estão brilhantes, se as guelras estão vermelhas. Mas aqui em Rio Claro a gente vai achar mais o pescado congelado. Caso você vá comprar em algum estabelecimento, mesmo que não seja na nossa cidade, você tem que verificar essas características do peixe. E o odor tem que ser característico do peixe, não pode ser um odor desagradável. Nelson é proprietário dessa peixaria e concorda com o trabalho da vigilância, que é assim que ele ganha a confiança de seus clientes. Eu estou no ramo já desde os 13 anos de idade e de alguns anos para cá a vigilância vem fazendo esse trabalho junto com a gente, porque eles não vêm para multar a gente, eles vêm para ajudar a gente. Em Rio Claro não foi constatado nenhum problema na venda de peixes. Geralmente os pescados comercializados em Rio Claro são congelados. Aí a segurança é maior porque esse produto já vem devidamente embalado, identificado com a sua origem, a procedência do produto. Então em Rio Claro a gente tem mais o pescado congelado. Mas mesmo o pescado que não é congelado, a gente tem verificado que eles têm procedência. Então a gente não tem tido nenhuma intercorrência nas peixarias ou nos supermercados que vendem o peixe. A vigilância, dando autorização, a gente sabe que é o confiável lugar, né? Sem a vigilância passar e dar o vará, a gente sabe que não é um lugar certo para comprar, né?